Meio dia em ponto, uma excelente tarde pra você, seja muito bem-vindo, SBT e você está no ar. E gente, hoje nós vamos finalizar a nossa série Vilões da Alimentação. A gente já falou sobre o açúcar, já falou sobre o sal e hoje nós vamos falar sobre o óleo. Será que ele é mesmo um vilão na nossa cozinha? As prateleiras dos supermercados a gente encontra de tudo. Tô, temos dezenas de opções disponíveis e é bem complicado saber qual delas será a mais saudável na hora de comprar, não é mesmo? Os óleos vegetais são um composto muito presente na indústria dos alimentos. E é por esse motivo que todos os dias nós entramos em contato com eles, mesmo que a gente não saiba, né? Muitos alimentos tem e a gente não sabe que a gente está ingerindo. E a gente vai falar dos principais óleos vegetais, os seus benefícios e como usá-los. Se você perdeu um dos programas do açúcar ou do sal, é interessante pra você saber, interessante pra sua família, pra você que tem criança principalmente. É muito fácil, basta você ir na nossa página do Facebook ou então no YouTube. Pesquisa lá, SBT e você, que você vai encontrar tudo direitinho. E olha, vale a pena dar uma olhada porque foi bem interessante como vai ser o programa de hoje. Então vamos lá, vamos começar agora. Na hora de fazer o arroz, do feijão, de fritar alguma coisa ou até mesmo temperar a salada, a gente tem que pensar duas vezes que olha o que a gente vai usar, não é verdade? E muitas vezes a gente fica com aquele que já está acostumado há muito tempo e a gente pode sim mudar pra um mais saudável. Às vezes a única coisa que falta é a informação e é isso que a gente vai te dar hoje, ok? Mas antes da gente bater esse papo, eu quero falar que você pode ganhar prêmios com Saúde Cap. Então, atenção, São José do Rio Preto e toda a região. Nessa semana tem 5 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, 15 mil reais no terceiro prêmio e 150 mil reais no quarto prêmio. É muito dinheiro, hein? E além disso, você ainda tem mais 10 chances de ganhar com os Giros da Sorte, que são 10 prêmios de mil reais cada. Pra concorrer é fácil, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais e você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Olha que legal! Então, fica ligado, o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 2 do 4, às 10 horas da manhã. Então, você já sabe, compre ainda hoje o seu certificado de contribuição, é baratinho, custa só 10 reais e você concorre a tudo isso que eu falei. Então, vai lá, é o Saúde Cap pra você e pra sua família, ok? Vamos lá, vamos conversar com os meus convidados de hoje. Tudo bom com vocês? Boa tarde! Eu já estou aqui com o Dr. Fernando Brueto, clínico geral, cardiologista, também é docente da FAMERP e também trabalha lá no Hospital de Base, não é isso, doutor? Sim, eu coordeno o centro de dor torácica do Hospital de Base. É o local do serviço de emergência que faz o atendimento das pessoas que chegam com suspeita de infarto. Então, nós fazemos um trabalho de diferenciar o que é uma dor no peito, que pode ser uma dor muscular, esquelética, ou uma dor de estômago, ou aquilo que pode ser um infarto verdadeiro e uma pessoa que precisa ser atendida com a máxima urgência. Iniciado o tratamento o mais rápido possível, porque afinal de contas é uma das doenças que mais mata no Brasil. A gente tem que fazer uma pauta sobre isso, né, doutor? Sim, são 100 mil mortes. É uma morte a cada 5 minutos por infarto do coração. Então, é uma doença que ela pode não dar a segunda chance. Se a pessoa chega com infarto e ela recebe alta, inadvertida, tem até 35% de chance de morrer. Então, é uma responsabilidade muito grande. Puxa vida, eu imagino, eu imagino mesmo. Obrigada por ter vindo. É um prazer mais uma vez estar com você. Mais uma vez, acompanhou a série toda, né, com a gente. Muito obrigada. Sim, o açúcar, o sal e agora o óleo, as gorduras. E também a Karen Longo, que é nutricionista funcional, que também está aqui com a gente, participou do nosso programa do Carnaval, né, Karen? Bem-vinda. Obrigada, Mira. Estou muito contente de estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite. E esse assunto também é um assunto que me agrada muito, né? É muito bacana. É difícil, né, a gente escolher, né, gente? Eu estou falando, a gente conversou sobre o sal, sobre o açúcar, como o doutor falou aqui. E a gente tem tanta opção no mercado, tão difícil de encontrar, principalmente agora, com essa reeducação alimentar que muitas pessoas estão tentando fazer. E eu acho isso excelente, principalmente com as crianças, né? Mas, como eu disse no começo do programa, junto com tudo isso, eu acho que tem que ter muita informação. Porque quando a gente vai jogar no Google, muitas vezes, a gente tem uma avalanche de informações e é difícil saber qual delas a gente pode acreditar. Eu acho que tem que ter muito estudo e procurar uma pessoa, um especialista, para a gente ter essa informação correta a respeito do que fazer e um tratamento individualizado, né? Cada um de acordo com a sua atividade física, com a sua idade, com os seus problemas de saúde, etc. O óleo, ele é um alimento? Ele é um vilão na alimentação? Ele também precisa ser olhado de uma maneira cautelosa? Então, o óleo, ou todo tipo de gordura, ele é essencial para a culinária e também para o nosso organismo. Veja, é a gordura que carrega o sabor dos alimentos. Sem a gordura, as moléculas de gordura aqui, elas escondem o sabor dos alimentos. Elas nos mostram o sabor dos alimentos. Então, é essencial que você tenha gordura na sua alimentação. O problema é que alguns tipos de óleos ou de gorduras, em determinadas situações, eles podem fazer mal. E também a quantidade, é muito importante, a quantidade e a qualidade também é essencial. Por isso que depois nós vamos comentar a respeito de quem poderá ser o vilão da alimentação. Existem, sim, alguns que são vilões. E depois nós podemos comentar. Show. E Karen, dependendo do alimento que eu vou consumir, eu devo trocar o óleo? Por exemplo, eu vou fazer uma comida quente, eu uso um determinado óleo. Vou temperar uma salada, eu mudo o meu óleo. Ou eu posso ter um óleo só na minha cozinha? Não, exatamente, Mira. Esse é o segredo, né? Como você falou, assim, da individualidade da alimentação, existe também a individualidade da preparação, né? Então, cada preparação, ela promove alguma modificação da composição daquele alimento. E acontece a mesma coisa com as gorduras. Então, quando a gente submete uma gordura à temperatura alta, algumas gorduras, a gente promove uma modificação da sua composição. Então, existem gorduras mais propícias para ir para o calor, né? Para a gente utilizar, para a coxão. E existem gorduras que têm benefícios muito grandes, desde que nós utilizamos ela sem a temperatura. Desde o processo de extração desse óleo do alimento, até a maneira como a gente vai preparar, em que receita a gente vai colocar, como que a gente vai combinar, né? Então, todas essas informações, elas são importantes para que a gente possa se beneficiar desse nutriente. Inclusive, há algum tempo já houve uma modificação naquela pirâmide alimentar que diz sobre a ingestão de determinados nutrientes. E as gorduras, elas já passaram para a base, junto com os carboidratos, sendo considerados nutrientes muito importantes para o fornecimento de energia, né? E quando são gorduras de boa qualidade, além de fornecer energia, elas vêm carregadas de várias substâncias protetoras, polifenóis, fitoquímicos, né? Que auxiliam o organismo em todo o seu desenvolvimento. Mas como o Dr. Brueto falou, nós temos hoje, na indústria, oferta de gorduras não de tão boa qualidade, né? E é isso que a gente precisa esclarecer, para que a gente possa começar a selecionar, né? E entender aquilo que a gente está consumindo. Perfeito. E é isso que a gente vai fazer no próximo bloco. A gente vai saber também qual é o ranking dos melhores óleos. Vamos conhecer os óleos existentes no mercado e saber o que é uma gordura trans. Você sabe em casa? Então a gente vai aprender junto, tá? O intervalo é rapidinho. Meio de 10, estamos ao vivo. E quem é que não gosta de ganhar prêmios? Não é verdade? Eu quero falar com você do Saúde Cap. Gente, atenção. São José do Rio Preto e toda a região pode ganhar. Nessa semana tem 5 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, 15 mil reais no terceiro prêmio e 150 mil reais no quarto prêmio. Além disso, tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são os prêmios de mil reais cada. Para concorrer é fácil, basta você comprar esse certificado aqui, que é um certificado de contribuição. Ele custa só 10 reais e você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Fica ligado, o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 2, às 10 horas da manhã. Então, já sabe, compre agora o seu certificado de contribuição. Custa só 10 reais e você concorre a tudo isso que eu te falei. Boa sorte para você junto com o Saúde Cap. Aproveite. Bom, agora a gente vai entender direitinho o que é um óleo, o que é uma gordura trans e tudo mais, junto com o Dr. Fernando. Por favor, Dr. Fernando, vem cá comigo. Vamos explicar certinho aqui, didaticamente, para o pessoal de casa entender onde está a gordura em tudo que a gente consome, né? Bom, existem vários tipos de gordura, é isso? Sim, existem. Esse tipo específico nós chamamos de gordura trans. E que é uma gordura trans? A gordura trans é uma gordura fabricada a partir de um óleo vegetal, na forma líquida. Nós chamamos essa forma líquida de forma cis, que é a forma natural do óleo. Depois de um processo industrial que eu vou detalhar a seguir, ela se transforma nessa forma chamada forma trans, que em latim quer dizer diagonal, porque muda a posição dos átomos de hidrogênio na fórmula. Mas é uma coisa que não é tão complicada assim. Veja, esses alimentos parecem deliciosos. Margarina, doces industrializados, frituras, todo tipo de fast food, as bolachas, os cookies, as pizzas. A pizza também. A pipoca de micro-ondas. Ai, 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 ai. Fácil, você põe lá, rapidinho. Geralmente é tudo aquilo que você prepara em um minutinho. Tudo que está meio pronto ali. Tudo que é fácil. Ele é uma gordura, vamos dizer assim, eu posso dizer, muito mexida, doutor? Muito alterada? Exatamente. Ela é uma gordura absolutamente artificial. Para você ter uma ideia, ela praticamente não existe nessa forma na natureza. Olha. Com pequenas exceções, nos ruminantes, no gado, ele pode, você pode encontrar um pouquinho no leite, mas são quantidades ínfimas. Mesmo assim, essa gordura que você encontra na forma natural, ela não faz mal como esta que faz. Certo. Essa gordura, eu tenho que chamar atenção porque ela é extremamente tóxica. Vários estudos internacionais, estudos que acompanharam pacientes que fizeram utilização desse tipo de gordura, avaliaram que, ao passar do tempo, aumentou o risco de doença cardiovascular. A doença cardiovascular mata, no Brasil, mais de 300 mil pessoas por ano. Olha lá. 33% de todas as mortes são por doença cardiovascular. E existe comprovação científica, é certo, é líquido e certo, que a gordura trans, ela aumenta a morte cardiovascular, ela aumenta a chance da pessoa ter um ataque cardíaco, um infarto do coração. Tem um estudo que foi feito com 80 mil mulheres nos Estados Unidos e ele avaliou que ela é capaz de aumentar em 40% a chance de desenvolvimento de diabetes do tipo 2, que é aquele relacionado à obesidade. Certo. O que essa gordura faz? Essa gordura aumenta o colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim. Certo. É aquele que forma as placas de gordura que vão fazer o infarto no coração ou placas de gordura que vão provocar o derrame no cérebro. Tá. Ela diminui o HDL. O HDL é um colesterol chamado colesterol bom, é o colesterol protetor. Ele faz um trabalho muito nobre, ele vai até a placa de gordura, ele retira o colesterol que está impregnado naquela placa, leva até o fígado, do fígado ele é jogado para o intestino e eliminado. Certo. Então ele atrapalha, além de diminuir o HDL, ele diminui o funcionamento desse colesterol protetor. Puxa vida! E ele ainda pode alterar os triglicérides. Alterando os triglicérides, ele aumenta a chance de obesidade abdominal. Além disso, as alterações metabólicas que produz no organismo aumentam a chance de câncer, de síndrome metabólica, que eu já comentei, que é aquele quadro que a pessoa tem obesidade, HDL baixo, triglicérides elevado, glicose elevada e aumento da pressão arterial e provoca uma reação inflamatória no organismo, generalizado. Isso também nas crianças, doutor? Isso daí, você imagina. É medo da resposta, né? É um ser humano sensível, em desenvolvimento, que precisa sim de gordura, de óleo de boa qualidade e você está oferecendo... Veja, nem faz parte da necessidade diária a gordura trans, tanto é que ela não entra assim no rótulo, porque não há necessidade. Na realidade, nós temos problema com isso, porque as embalagens, mesmo quando você compra o alimento que diz assim, olha, é zero trans, ele não é zero trans, muitas vezes. Porque existe uma norma que diz que se na porção tem somente 0,2 gramas de gordura trans, a empresa, a fábrica, ela pode escrever no rótulo bem grande, zero trans, quando na realidade não é. Um estudo feito em Florianópolis mostrou que metade dos alimentos industrializados, eles possuíam gordura trans. E 40% desses alimentos diziam no rótulo grande, zero trans, e na realidade eles possuíam. A dica é, praticamente gordura industrializada, que não é só na gordura, ela vai estar numa bolacha, num cookie, num bolo bonito, num doce, num panetone, deve-se evitar a menor quantidade possível dessa gordura. Se possível, eliminá-la. Aqui está a margarina, a manteiga, ela também entra aqui ou a manteiga é mais saudável? Não, a manteiga, que é laticínio, que é derivado do leite, ela não é uma gordura trans. A gordura trans, acho que nós podemos até passar o próximo slide. Pode passar? Vamos lá, por favor. Então, o que é? A fabricação dessa gordura, que é a gordura hidrogenada, a gordura industrial. Pega-se um óleo vegetal, poderia ser soja, ele está na forma cis, ele está líquido, e ele vai ser colocado numa câmara, vai ser aumentada uma temperatura muito elevada, vai ser aumentada a pressão desse óleo e vai bombardear o óleo com hidrogênio. Esse processo, ele é chamado hidrogenação. Após bombardear com o hidrogênio, vai haver uma modificação na molécula. O hidrogênio vai sair de um lado e vai ficar em diagonal na cadeia de carbono. Por isso que esse diagonal quer dizer trans. Ele vai ficar de uma forma, um hidrogênio para um lado e o outro para o outro. Então, nós criamos uma espécie de uma aberração de gordura. É uma gordura, é muito interessante para a indústria farmacêutica. Por que é interessante? Porque ela é uma gordura que fica sólida. Você imagina, se você vai comprar um produto, ele tem que estar bonito, ele tem que ter consistência, ele tem que estar sólido. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto. A temperatura chega a 40 graus, você já pensou, você abre um pacote e ele começa a derreter? Derreter. Então, não, ele é estável nessa forma, ele é muito barato, ele é muito mais barato do que as gorduras. Ele rende mais e a validade é muito maior. Ele consegue se conservar por bastante tempo. Para você ter uma ideia, se você deixar uma margarina na sua garagem, nem as moscas, nem as formigas, elas vão consumir esse alimento. Elas são mais espertas que nós. Mas a manteiga elas querem. Então, é isso que acontece com a gordura hidrogenada e ela está em todo lugar. Então, realmente, nós devemos evitar o máximo. Consumir esse tipo de gordura aqui, existe uma associação certa que isso aumenta o risco de morte, o risco de infarto, o risco de diabetes, o risco de doenças cardiovasculares, como o derrame, por exemplo. Entendi, muito bem. Agora temos a gordura também, que é a saturada, que é isso que você estava dizendo, que é onde está inclusa a manteiga. Certo, a gordura saturada, ela é saturada, as cadeias de carbono estão saturadas de hidrogênio, por isso que ela é chamada saturada. E ela está presente na carne vermelha, na banha do porco, nos queijos. Essa gordura, em relação aos riscos para a saúde, durante muito tempo foi colocada como um vilão. Na realidade, nenhum estudo científico, até o momento, conseguiu comprovar que isso pode aumentar a mortalidade, que aumenta de forma certa o risco de infarto ou de derrame. O que nós sabemos é que isso pode aumentar o colesterol total. E nós sabemos também que o aumento do colesterol total está associado ao aumento das doenças cardiovasculares. Certo. Agora, o que existe na gordura saturada é que ela deve ser consumida de uma forma responsável. O que recomenda a diretriz de gorduras da Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma ingestão de até 10% do conteúdo, de calorias, da dieta diária. E para alguns pacientes, vamos supor que o paciente tem um problema cardiovascular, tem um problema cardíaco ou o colesterol dele está elevado, o médico poderá pedir para ele restringir a menos de 7%. Então, essa gordura, ela é saudável, ela é boa, desde que consumida com moderação, com responsabilidade. Então, falando aqui no ponto para mim, doutor, que tem uma pergunta já sobre a banha de porco. Porque a banha de porco, eu mesma me assustei quando vi ela até, depois a gente vai falar que no ranking ela está presente, ela está em uma dessas, vamos dizer, como você disse agora, não tão saudáveis, mas dentro de uma, que pode ser consumida dentro de uma parcimônia, né? Então, mesmo ela sendo de porco, mesmo ela sendo banha, antigamente, né, ela era usada inclusive para conservar as carnes, né? Antes, quando não tinha geladeira, conservava dentro da banha de porco, tirava lá para colocar no fogão. Então, ela como conservante, tem muita gente que cozinha com banha de porco, ela entra, então, aqui na saturada, pode ser usada? Estão perguntando para mim. Ela pode ser usada, deve ser usada em pequena quantidade, deve ser usada com responsabilidade, ela é deliciosa, não há como comparar no alimento que foi feito, que foi preparado com a banha de porco, em comparação com o alimento que foi preparado. Se você for num restaurante francês, você pode chamar um chefe de cozinha, ele vai dizer que a banha de porco realmente é deliciosa. Agora, você deve usar com responsabilidade. E se seu médico recomendou que você não use, porque seu colesterol é elevado, porque você teve um infarto, porque você necessita reduzir, você não vai usar. Então, depende, cada pessoa deve adequar a sua necessidade. Mas ela pode ser utilizada. Perfeito. Ok. Temos mais alguma coisa? Assim como a manteiga. O azeite, assim como a manteiga, exatamente. Assim como a manteiga. Como você disse, é diferente da margarina aqui. Vamos fazer um xizinho nela. E aqui, para a gente encerrar, a monoinsaturada, que seria o azeite de oliva e o óleo de canola. Aqui eu vou falar principalmente do azeite de oliva. O azeite de oliva, a maior parte dele é feita de gordura monoinsaturada. E ele é bastante interessante. Existe evidência que a dieta, aquela dieta consumida no Mediterrâneo, que usa grandes quantidades de azeite, de óleo, de oliva, os estudos mostraram que essas pessoas, foi feita uma redução da chance de infarto, de derrame, de doenças cardiovasculares, utilizando uma dieta rica em azeite. Então, ele é favorável para a saúde, ele diminui infarto, diminui derrame, ele é favorável para pacientes diabéticos, porque ele pode melhorar a ação da insulina, ele melhora as propriedades de dilatação das artérias, que outros óleos podem prejudicar, e ele diminui o colesterol ruim, diminui o triglicérides, mas sem diminuir o HDL. Ele mantém o HDL, que é aquele colesterol protetor. Então, é um tipo de gordura bastante interessante para nós. Muito bem. O azeite, principalmente, né, neste caso. Nesse caso. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, doutor, e depois a gente continua, então. Combinado? Não saia daí que o programa está bem. Interessante. Estamos de volta e agora é hora de você ganhar prêmios com SPCAP. Atenção você que mora em Presidente Prudente, Arasatuba e região. Nessa semana tem 5 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, 15 mil reais no terceiro prêmio e 150 mil reais no quarto prêmio. É muita grana para você. E além disso, tem mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios de mil reais cada. Para você concorrer, vai lá, compra seu certificado de contribuição, custa só 10 reais e você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Fica ligado, o sorteio acontece aqui no SBT, domingo, dia 2, às 9 da manhã. Compre ainda hoje, o seu certificado de contribuição é baratinho, custa só 10 reais e você concorre a tudo isso que eu te falei. Boa sorte para você aí da região de Presidente Prudente. Aproveite, aproveite, é o SPCAP. E a gente está falando sobre os óleos, as gorduras. Doutor, por favor, vamos terminar aqui? Vamos continuar porque tem muita coisa interessante, eu estou gostando de aprender, viu? A gente já falou de tudo como a gordura funciona dentro do nosso corpo, já sabemos o que a gente tem que eliminar da nossa alimentação. Agora vamos falar um pouquinho da poliinsaturada ômega 3, é isso? São mais os dois óleos ali que a gente costuma ver mais no mercado de canola e de soja. Eu quero dar uma atenção especial, principalmente para aquilo que você pode ajudar na sua alimentação semanal. Eu quero falar do peixe. O peixe, principalmente os peixes escuros, os peixes de água fria, o atum, eles têm um ácido graxo, um óleo chamado ômega 3. Então, o que os estudos mostraram? Que o ômega 3, ele é capaz de reduzir a gordura ruim, que é o LDL, que é aquele colesterol ruim, que forma as placas de colesterol que vão dar o infarto. Ele diminui o triglicérides, que está relacionado à obesidade, problemas metabólicos, esteatose hepática, gordura no fígado. E ele mantém o HDL. Essencial manter esse HDL, porque é esse HDL que faz a proteção e retira a gordura das placas de colesterol e nós podemos eliminá-las. Os estudos que avaliaram, sobretudo, a ingesta de peixe, mostraram uma redução no risco de infarto de 10% a 13%, dependendo do estudo, e de AVC em até 43%. Nossa! 43% de redução de derrame. Bastante. Mas é interessante que não foi o suplemento, sabe aquele suplemento que você pode ingerir a cápsula? Na realidade, os estudos com cápsula, com suplemento, eles foram contraditórios. Alguns mostrando redução de morte, de eventos desfavoráveis e outros duvidosos. Então, ficou incerto em relação a isso. Então, existe uma indicação de suplementação, mas ela é restrita. Agora, o que não é restrito é que os estudos mostraram que comer peixe, pelo menos, uma vez por semana. E é uma delícia, né? Uma vez por semana. Ah, tão gostoso, né? Então, eu acho que é um hábito que nós devemos desenvolver, é comer pelo menos uma vez por semana. E peixe fresco, né, doutor? É, e peixe fresco. Vamos deixar claro, né? E lembrar também que não pode evitar o peixe frito. Vamos fazer grelhado, vamos fazer... Forninho. De uma outra forma, ele vai ser assado. Tem tantas receitas que elas não prejudicam em relação a quando você fritar esses peixes. E tem outros óleos que são insaturados, como óleo de soja e óleo de canola. E, na realidade, eles não têm esse mesmo benefício quando você ingere o peixe, mas também não há provas de malefício. O grande problema do óleo de soja e de canola é em altas temperaturas, quando você leva esse óleo até 180 graus, você vai produzir substâncias tóxicas, aldeídos, vai produzir radicais livres e eles são tóxicos para a saúde. Então, realmente, devemos evitar aquela fritura de inerção. Na salada, para outro tipo de cozimento... Ele frio. Ele não vai fazer mal à saúde. Ele vai ter um papel, assim, neutro, vamos dizer assim. Ótimo, muito bem. E aí, o ômega 6. O ômega 6. A gordura polissaturada, o ômega 6, é o óleo de girassol, o óleo de milho. Ele reduz tudo. Ele reduz o LDL, mas, infelizmente, ele tem um probleminha. Ele também reduz o HDL, que é o colesterol protetor. Ele reduz o triglicérido. E os riscos para a saúde usando esse tipo de gordura, Mira, eles são incertos. É um papel neutro também. Eles nem provocam as doenças cardiovasculares. Mas também não ajudam em nada. Também não reduzem. Podem ser usados na alimentação de uma forma adequada. Entendi. Com o comedimento. Muito bem, doutor. Muito obrigada. É isso aí. Agora a gente vai até ali, olha, junto com a Karen, que já está me aguardando, para ver todos os olhos, né? Que o doutor comentou aqui, que a gente vai até o mercado e encontra tudo isso lá, né, Karen? Mas a gente fica naquela dúvida se eu compro mais barato, se eu compro mais caro, se eu comprar o mais caro, se vai valer a pena mesmo pagar aquilo. Porque eu digo assim, não existe coisa cara. Existe coisa que vale a pena. Porque se você pagar caro, mas aquilo vai fazer bem para a sua saúde, não é caro. Ele tem um preço justo. Agora, pagar caro por algo que tanto faz, aí não tem jeito, né? O que você separou para a gente? O que você trouxe hoje? E hoje, né, Mira, existe uma variedade muito grande de olhos, né? Então a indústria, ela já está providenciando que nós consigamos retirar dos alimentos, né, tudo aquilo que eles oferecem através dos seus olhos. Então eu vou explicar um pouquinho, né, e são tantos olhos surgindo, e como você disse, a gente fica naquela dúvida. Qual que eu compro, como que eu uso, para que serve cada um. Exatamente. É difícil. Então eu vou explicar um pouquinho de cada um deles, das suas propriedades, para as pessoas poderem, né, começar a escolher, enfim. Escolher direitinho. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Vamos lá. Então aqui nós temos alguns olhos vegetais, com algumas propriedades bem específicas, bem características, né? Então, vou começar falando aqui do óleo de cártamo. O óleo de cártamo, ele já esteve, né, há algum tempo atrás, mas em evidência. Então, o óleo de cártamo, ele vem da semente do cártamo, né, que é uma planta de origem do Oriente Médio, do parente lá do Gerasol, e as suas propriedades, ele tem ácido graxo, monoinsaturado, como o doutor Moreto falou, e as suas propriedades mais interessantes são que ele consegue elevar um pouquinho o nível de serotonina, que é aquele hormônio do bom humor, né? E ele também promove um pouquinho do aumento da adiponectina, que é um hormônio presente na nossa gordura abdominal. Esse hormônio é um hormônio protetor. Ele consegue regular os níveis de açúcar no sangue e consegue melhorar o catabolismo, ou seja, a quebra de gordura junto com a atividade física. Puxa, que bacana. É. Então, assim... Então, pode me dar ele aqui. É, ele é bem legal. E ele tem um sabor bem neutro, viu, Mira? Então, dá pra gente utilizar ele com preparação doce, com preparação salgada, mas a sua propriedade mais vantajosa é junto à atividade física. Que legal, boa. E de preferência, sem elevar a temperatura, porque ele também tem essa instabilidade frente à temperatura. Show. Certo? A gente tem o óleo de macadâmia, macadâmia é uma castanha, que tem gorduras monoinsaturadas, o ômega 9, né? Tem gorduras do ômega 3, que tem essas propriedades anti-inflamatórias, mas ele tem uma gordura especial, diferente, que é o ômega 7. Muito pouco conhecida, né? E a gente fala que ele é o óleo da beleza, porque essa gordura, esse ômega 7, ele está presente, assim, nas nossas células sebáceas da pele. Então, ele ajuda a preservar o que a gente chama de manto hidrolipídico, que é a hidratação da pele. Olha. Então, aquela junção de água com gordura natural, né? Esse ômega 7 ajuda a preservar. Mas quanto desses óleos a gente precisa ingerir para que a gente comece a ver um resultado, Karen? Na verdade, você não precisa ingerir uma quantidade muito grande, não. O óleo de macadâmia, por exemplo, se você ingerir no dia uma colher de sopa, você já tem essa propriedade. Olha que bacana, né, gente? E, na verdade, é, assim, muito difícil, né, para o indivíduo, na hora que ele vai se alimentar ao longo do dia, ficar porcionando uma colherzinha de cada óleo. Então, o que a gente orienta, né? É utilizar esses óleos nas suas preparações e variando eles, né, para a preparação, para dar sabor à comida. E aí, a gente acaba incorporando ele, acaba sendo espontaneamente de uma maneira, né, adequada. Como a gente só tem mais três minutinhos, eu queria falar um pouquinho do óleo de coco, Karen, que até o Marcelo Casagrande comentou no jornal, né, a gente está muito em evidência o óleo de coco hoje em dia. Ele é moda ou ele veio para ficar? Ele faz tudo isso que dizem mesmo, ajuda no metabolismo, é ultra hidratante, eu posso cozinhar com ele, vai dar gosto na comida, porque ele é caro. Mas ele é um óleo que serve realmente para eu cozinhar todos os dias? Quais são as propriedades dele, Karen? É, o óleo de coco, existe essa polêmica, porque assim, ele veio, né, e ficou em evidência, e as pessoas acabam enxergando todo o alimento em evidência como uma coisa milagrosa. Então, adota aquele alimento como se nenhuma outra prática fosse necessária. Então, isso não é verdade. Porém, ele pode sim ser utilizado para cozinhar, ele é estável à temperatura, ele é uma gordura saturada, e as gorduras saturadas, elas têm essa estabilidade à alta temperatura. Porém, por ser uma gordura saturada, ele também tem um limite de consumo. A gente não precisa se alimentar só de óleo de coco, a gente tem aqui todas essas variedades, não é? Não precisa ser dele todos os dias, então. Exato, também não precisa. E como ele tem esse sabor residual, se a gente seguir a própria natureza, né, vamos utilizar ele com o que ele combina, né, com alimentos, preparações mais adocicadas, junto de uma fruta. Para quem que você indicaria um óleo de coco para usar mais vezes? Para uma pessoa que está malhando? Para quem que você indicaria? Muito bem lembrado. O óleo de coco, por ser uma gordura saturada, ele tem triglicérides de cadeia média. Isso faz com que ele seja rapidamente utilizado como fonte de energia. Então, quando a gente utiliza o óleo de coco um pouquinho antes da atividade física, ele fornece a energia necessária para a atividade física e ele não se acumula no organismo. Então, ele é queimado, ele é considerado um alimento termogênico, né, então ele auxilia na energia para a atividade física e para o gasto calórico. Então, assim, é bem interessante. Tanto que a gente utiliza bastante em preparações, né, antes de ir para alguma atividade. Olha aí, gente, então ele pode ser utilizado sim, mas ele também não precisa ser usado todos os dias, porque tem gente que eu estou vendo que está substituindo todo o óleo de casa pelo óleo de coco. Está cozinhando somente com óleo de coco. E nós temos tantas variedades, né? A gente, como eu te disse, ao invés da gente ficar, usa uma colher dessa, uma colher dessa, vamos, né, conhecendo um pouquinho de cada, usando, né, existem as variações gourmet. É muito importante que os óleos vegetais, eles sejam extraídos a frio. Então, a gente tem aqui uma variedade grande. É sempre a gente olhar, é extraído a frio, então a gente está preservando todas as suas propriedades funcionais. Alguns polifenóis, alguns fitoquímicos, tudo aquilo que a gente pode se beneficiar. Legal. Legal. Certo? Certo. Esse aqui eu fiquei com uma dúvida, gostaria que você explicasse para a gente. O azeite de oliva, a diferença do tipo único para esse aqui, que é o extra virgem. Isso. E é exatamente isso que eu estava te falando. Eu estava sugerindo para a gente sempre consumir um óleo extraído a frio, então ele sempre vai estar extraído a frio, extra virgem, né? Isso demonstra pureza. Quando a gente extrai o azeite extra virgem, a gente tem uma captação maior de polifenóis, de fitoquímicos, que são substâncias protetoras, certo? Esse azeite aqui, que não é o extra virgem, ele já foi utilizado de alguma fonte de calor para a sua extração. Então, ele não tem esses polifenóis, essas substâncias protetoras. E como que a gente escolhe, então, para utilizar? Se ele tem as suas substâncias, né, a frio preservadas, a gente usa esse em salada, em preparações que não vão ao fogo. Legal. Esse daqui, como ele já perdeu as suas substâncias, né, mais protetoras, mas ele tem uma estabilidade boa, a temperatura, dá para a gente usar para cozinhar. Então, a gente, e ele é mais barato para a gente consumir. Então, uma família que tem mais pessoas, pode investir nesse azeite para a coxão, certo? Porque daí utiliza-se uma quantidade maior, porque daí você vai fazer o arroz, o refogado, né, um omelete, e a gente deixa o extra virgem para as preparações que não vão ao fogo. A frio, uma salada. Exato. Muito bem. E olha, gente, esses daqui, né, são os mais comuns, vamos dizer assim, que a gente encontra no mercado. E eu queria saber qual é o escolho para uma família aí de 10 pessoas, a mamãe cozinha todos os dias, e ela usa esse aqui para o arroz e para o feijão. Então, soja, canola, esse daqui com ômega 3, 9, vitamina E, o de milho e o de girassol. Para uma família grande que prefere usar esse tipo de óleo, Karen, você acha que a mamãe ou a cozinheira dessa família continua optando por esse óleo, ou é melhor ela substituir? E se ela for escolher por um desses daqui, qual que ela deve optar? É. Quando a gente fala, assim, de família grande, né, e de consumo alimentar, a gente tem que ter esse bom senso, né, do orçamento familiar. Isso é importante. Então, dentro desses óleos todos de fonte vegetal, Mira, já surgiu muita controvérsia. E a canola, ela já veio há algum tempo, né, como sendo a grande descoberta, porque eles conseguiram fazer um óleo que tivesse gorduras monoinsaturadas, que são mais estáveis. Porém, vamos lembrar que a canola, ela vem de uma semente que foi criada em laboratório, modificada geneticamente. A gente não sabe ainda, a longo prazo, o consumo rotineiro disso, o que pode gerar para a saúde. Tá. Então, o que eu falo? Se o óleo é refinado, todos eles têm a utilização de solvente no refino, que é uma substância tóxica, então já não é interessante. Mas se a família opta em comprar um desses, porque fica mais fácil, cabe mais dentro do orçamento, é saber que ele é um óleo que não é para ser usado em grande quantidade. Então, assim, é usar o mínimo possível, né, é para aquela preparação, assim, que você tem que colocar um pouquinho para não grudar, para não queimar. Excluir do cardápio aquelas frituras de imersão, porque fritura de imersão não existe nenhum óleo que vai deixar a preparação saudável. E quase tudo que a gente frita, a gente pode fazer no forno. Você concorda comigo? É. A maioria das coisas que a gente faz na fritura, a gente pode fazer uma opção no forno, né? E se vai fazer fritura, vai usar grande quantidade, então utiliza um desse que é barato e evita o máximo possível, utiliza o menos possível. E se couber dentro do orçamento, comprar pelo menos um azeite, colocar um pouquinho na salada, né, para a gente ter esse balanço. Tá, então dentre todos esses daqui, se você fosse ter que escolher um deles para eu cozinhar todos os dias, seria esse, no caso. É, esse que não é extra virgem. Ou esse daqui que não é extra virgem, que vai, que eu posso colocar no calor, no fogo. É isso, então. Que seria um óleo um pouco mais caro, só que você vai usar menos, então ele vai render também. Tem isso. Exato. E desses daqui, se você tiver que escolher um deles, qual seria? Nenhum, mas se tiver, o que eu tenho falado, assim, vai variando, né, para a gente, a gente não conhece o acúmulo tóxico, né, como o doutor Bureto falou assim, ainda não existem essas evidências do óleo de milho, do óleo de girassol, qual que faz mais mal, qual que não faz. Então, vamos rodizeando. Tá, para não ter um acúmulo de um só todos os dias. Muito bem, é isso daí, Karen, muito obrigada. E eu quero mandar um abraço grande para o Rafael e para a Renata, do Mundo Verde, que trouxeram todos os olhos para a gente, ó. Beijão para vocês dois, muito obrigada. No Mundo Verde você encontra tudo isso aí lá. Obrigada, amor. Pode sentar lá com o doutor. E eu quero falar do Speed com você, gente, porque, ó, você já conhece os planos Vivo Família? Então, você tem que conhecer, viu, gente, que é muito legal, olha. Porque agora você pode ter muito mais internet, pode compartilhar ainda com alguém da sua família, com quem você quiser. Com o plano Vivo Família 6GB, você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso mesmo que eu te falei, ó, você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém, sem pagar nada a mais por isso e ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso por apenas R$ 249,99 por mês. Então, você está esperando o quê? Passa agora na Revenda Vivo Speed Car, na Rua Voluntários de São Paulo, 3235, aqui em São José do Rio Preto. Ou, se você mora em Araçatuba, na Rua Carlos Gomes, 134 e conheça essas e outras ofertas. E daqui a pouco eu volto para falar mais um pouquinho a respeito dos olhos com você aqui no SBT e Você. Estamos de volta, viu? Só como foi rapidinho. E, ó, está na hora de ganhar mais prêmios. É o SPCAP de novo. Presta atenção, você de presidente prudente Araçatuba e região. Essa semana está demais. R$ 5 mil no primeiro prêmio, R$ 10 mil no segundo, R$ 15 mil no terceiro e, ó, R$ 150 mil no quarto prêmio. Além disso, você ainda tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 1 mil cada. Para concorrer, você já sabe, é fácil, compra agora o seu certificado de contribuição. Ele custa R$ 10 mil e você contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Fica ligadinho porque o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 2, às 9 da manhã. Compra agora o seu certificado de contribuição. Ele custa R$ 10 mil e você concorre a tudo isso que eu te falei. Boa sorte pra você junto com o SPCAP. E, gente, olha, é muito fácil você escolher o óleo certinho aí pra sua casa, mas mais fácil ainda é você eliminar da sua vida tudo que é gordura trans. É muito mais fácil você fazer isso, não é, doutor? Você escolher o alimento certo que vai entrar na sua vida, porque a gente tá falando do óleo aqui, mas a gordura tá presente em vários alimentos que a gente ingere sem a gente ver, sem a gente lembrar, não é? E isso é um risco. Certo, Miran. O principal, a mensagem principal que eu quero deixar. Quando você for fazer compras, quando for ao supermercado, procure no rótulo, porque essa gordura trans, ela vai estar escondida. Lembra que comentamos naquele estudo. Está presente em 50% dos produtos industrializados que contém algum tipo de gordura. E não vai estar, vai estar escrito zero trans. Quando você vê escrito zero trans, procure termos como gordura parcialmente hidrogenada. É um jeito que a indústria alimentícia usa pra esconder a gordura trans. Parcialmente hidrogenada. Ou gordura hidrogenada. E algumas vezes, alguns tipos de gordura vegetal. Então você vai estar descobrindo que ali tem gordura trans. Essa gordura trans, ela faz mal pro seu organismo. Ela piora o colesterol ruim. Ela aumenta o colesterol ruim. Ela diminui o colesterol bom. E ela já foi comprovado cientificamente que ela aumenta a chance de ataque cardíaco, de derrame. Ela causa obesidade e diabetes. Então, acho que nesse sentido de utilidade pública, devemos chamar a atenção nesse sentido. Pra evitar o consumo. O ideal é que nós não tenhamos nenhum consumo de gordura trans. É difícil porque são coisas deliciosas. Às vezes é muito prático. Às vezes não temos outro alimento disponível naquele momento. E aí você vai lá e faz. Exatamente. A praticidade, a rapidez de se fazer. E uma coisa que é interessante a gente falar também é a quantidade do óleo na hora de cozinhar. Porque às vezes você não repara, mas você pode fazer o mesmo prato. É a coisa da gente fazer tudo no automático. Você já está acostumado a colocar aquela quantidade de óleo. Você já está acostumado a colocar aquela quantidade de sal, como nós falamos na semana passada. Tenta diminuir pela metade. Tenta prestar atenção na hora que você vai colocar o óleo na panela pra fazer o seu arroz. Colocar metade. Tenta colocar metade do sal. Do primeiro dia pode ser que você estranhe. Mas depois você vai falar, puxa, a Mira tinha razão. O arroz ficou do mesmo jeito. E eu coloquei a metade do óleo. Então, o arroz de dois dias, você vai consumir a metade do óleo. Estou certa ou não? Sim, Mira. Inclusive, isso auxilia muito quando a gente vai trabalhar essa conscientização pra troca dos óleos e das gorduras. Quando a gente vai ver o óleo que realmente tem alguma propriedade boa, ele é mais caro. Aí a dona de casa já fala, poxa, eu não vou trocar meu óleo vegetal refinado por um azeite de oliva pra cozinhar, porque ele vai onerar no meu orçamento. Só que será que ela já não está usando demais? Será que se ela for usar pela metade, como você falou, ou reduzir bem as trituras, toda aquela quantidade de óleo que ela consumia, também todos aqueles produtos industrializados com a gordura trans que ela vai deixar de consumir, não dá pra ela investir num óleo melhor? Então, essas trocas, essas substituições, a gente tem que fazer com essa consciência. É sempre deixar de investir naquilo que está fazendo mal na minha saúde, em grande quantidade, e eu posso investir numa quantidade menor em algo que vai me proteger. Perfeito. E a gente separou um ranking pra você dar uma olhadinha aí nos melhores óleos. Dá uma olhada. Quem está em sexto lugar é o óleo de coco. Olha só. Não, não, foi confuso. O sexto lugar chegou agora. É o óleo de abacate. A gente foi do sexto pro primeiro. O óleo de abacate é muito bacana. Em quinto lugar, o óleo de palma. Óleo de palma? Depois você fala pra gente, Karen, se do óleo de palma que eu não conheço. O quarto lugar, a gordura animal, que é a banha. É, essa daí que a gente falou agora há pouco. Em terceiro lugar, tá aí o azeite de oliva. O segundo lugar, a manteiga. E o primeiro lugar, veio o óleo de coco. Pois é. O óleo de coco veio em primeiro lugar. Mas será que é esse negócio da modinha aí? Porque esse site que a gente pegou foi um site agora, moderninho, né? Que trouxe pra gente. E eu nunca usei óleo de abacate, nunca usei óleo de palma. É. São óleos comuns? Nesse ranking, na verdade, eles trouxeram as propriedades de cada uma dessas gorduras, considerando a sua estabilidade frente à temperatura. Certo. Então, o óleo de coco, ele tem uma estabilidade muito boa. Por ser uma gordura saturada, então a sua composição na temperatura é muito estável. Entendi. Por isso que ele ficou em primeiro lugar. E aí, eles foram colocando, né? Em decréscimo, conforme a estabilidade de cada uma dessas gorduras. Uhum. Tá? Entendi. E você falou do óleo de palma, ele é um óleo mais raro, não é fácil da gente encontrar, assim, pra consumir, pra preparar alimentos. Mas é porque ele tem uma propriedade muito semelhante ao azeite de oliva. Então, ele tem gordura monoinstaturada, que também tem a sua estabilidade frente à temperatura, né? Por isso que ele apareceu aí no meio desse ranking. Doutor, tem uma consulta aqui de Araçatuba. Vamos fazer uma consulta, ainda temos três minutos, né? Ela é de Araçatuba, ela não mandou o nome dela, mas ela disse assim, Mira, você está mostrando esses azeites, mas me disseram que pra mim não é legal, porque eu tenho um problema que eu estou com o meu colesterol muito alto e eu estou tomando simvastatina. Posso consumir azeite de oliva? Ela pode consumir com moderação. Agora, veja, se o médico dela orientou que no caso específico dela, ela deve fazer uma restrição, convém obedecer, porque deve haver algum motivo específico pra que essa orientação tenha sido dada. Agora, de uma forma geral, o azeite, ele é muito útil, ele é muito favorável. As dietas chamadas dietas do Mediterrâneo, que utilizam grande quantidade de azeite, ficou comprovado cientificamente, através de estudos com milhares de pessoas, que elas aumentam a sobrevida e diminuem a chance de infarto e derrame as doenças cardiovasculares. Então, pode sim. Muito bem. A Neide de Penápolis está perguntando se ela pode cozinhar com a banha de porco todos os dias. Eu gostaria de fazer uma ressalva sobre a banha de porco, porque ela é essa gordura que tem essa estabilidade frente à temperatura, gordura, mas além do limite, como o Dr. Bureto lembrou, por ser uma gordura saturada, não é pra cozinhar em grande quantidade, até poderia cozinhar todos os dias. Mas é importante a gente saber a procedência dessa banha, porque hoje, se a gente compra uma banha de supermercado, que é retirada daqueles porcos criados com ração, com medicação, tudo isso vai pra essa fonte de gordura do animal, vai pra banha que a gente cozinha. Então, também não se torna mais um alimento saudável. Então, a banha de porco que os nossos avós cozinhavam, que trouxeram toda essa saúde, que eles falavam que nunca tinham problema, era uma banha totalmente natural. Então, o porco era alimentado com produtos naturais, não com ração, exatamente. Não com ração, não recebiam medicações. Então, é diferente. Então, quando a gente fala da gordura animal, da onde que vem? Até ela a gente tem que olhar. Exato. Da onde que vem esse animal? Como que é a criação dele? Vai tudo pra gordura. Os xenobióticos que a gente fala, que são essas substâncias tóxicas, vão todas pra gordura. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Se for investigar tudo, a gente tá perdido. Essa eu acho que é a verdade, né, gente? Meu Deus do céu. Bom, muito obrigada por terem vindo. Adorei o programa, aprendi bastante hoje. Obrigada, doutor, mais uma vez, viu? Foi um prazer, Miriam. Obrigada, obrigada, querida. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos prestar atenção na nossa cozinha, né? Vamos lá, vamos sair do automático, gente. Vamos sair do automático. Esse negócio de fazer tudo correndo não tá com nada, não. A gente tem que aprender, né, a cozinhar devagarzinho, a colocar cada vez mais os alimentos que a nossa família merece receber no prato da gente. Menos sal, menos açúcar, menos óleo e mais qualidade de vida. É só isso que a gente quer, não é verdade? Um beijo, ó. Fica com Deus. Obrigada pela sua companhia. É lógico que amanhã tem mais, né? Meio dia, eu espero por você. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.